Paz e bênção pra você e pra sua família e um santo domingo pra vocês. O quinto domingo da quaresma, abrindo esta semana que antecede a grande semana santa, a semana maior. Olha, vivemos intensamente a quaresma através da lexo divina, das orações, claro, e até o desafio quaresmal. E vocês que estão se preparando aí para a grande consagração de São José. Então, quantas coisas nós vivemos nessa quaresma, né? Graças a Deus, o Senhor nos proporciona tantas coisas boas. Então, vamos iniciar a lexo divina de hoje, agradecendo a Deus e invocando sobre nós o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A leitura de hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 12, versículos de 20 a 33. Havia alguns gregos entre os que subiram para adorar durante a festa. Estes se aproximaram de Filipe, aquele de Bethsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi e falou com André. Então André e Filipe o disseram ao Senhor. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Se alguém que me quer seguir, servir, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, mas que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas é exatamente para isso que eu vim a resta hora. Pai, glorifica o teu nome. Nisso veio do céu uma voz. Já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. Ora, a multidão que ali estava a ouvir isso, dizia ter havido um trovão. Outros replicavam, é um anjo, um anjo falou-lhe. Jesus disse, essa voz não veio por mim, mas sim por vossa causa. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Dizia, porém, isto significando de que morte havia de morrer. A multidão respondeu-lhe, nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu, importa que o Filho do Homem seja levantado? Quem é o Filho do Homem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse texto, ele é a conclusão do livro dos sinais. O livro de João, que é conhecido como o livro dos sinais. Então ele conclui este momento dos sinais. E de fato, traz para nós uma grande revelação de Jesus. Jesus veio ao mundo para dar a sua vida por nós. Para morrer em nosso lugar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebe que os gregos já começam a se aproximar e querem ver ele? Percebe que é um dia de festa e essa festa todos... É a festa dos tabernáculos que a gente estava até vendo. Então, eles estavam ali, vem os gregos, vem os estrangeiros, eles querem ver Jesus. A fama de Jesus já estava chegando em outros continentes, em outros lugares. Então, alguém diz para ele assim, né? André e Filipe, Senhor, os gregos estão aí, querem te ver. E o Senhor fala assim, olha, eu não vim para tudo isso. Eu vim mais para isso. Eu não vim só para isso. Eu vim para mais coisas importantes. Vim para dar a minha vida. O grão de trigo tem que cair e morrer. Se não morrer, ele permanece só grão de trigo. Não passa disso. Mas se ele morrer, dar a vida, ele frutifica. Jesus está falando que se ele morrer, todos nós ressuscitaríamos. Seríamos salvos, perdoados dos nossos pecados. Seríamos agraciados com a salvação. A redenção aconteceria conosco. Seríamos redimidos. Agora, se ele não morresse, isso não poderia acontecer. Então, Jesus não estava ali para buscar a fama, para buscar ser conhecido por outras pessoas. Embora isso era inevitável. Por isso ele falava para as pessoas, não divulgar para as pessoas. Porque ele não veio para isso. Ele veio para morrer por nós. Para dar a sua vida. E por isso ele fala sobre o grão de trigo. E aí ele diz assim para as pessoas. Quem quiser salvar a sua vida, quem quiser viver poupando a sua vida, vai perdê-la. Mas quem gastar a sua vida por mim, é que vai salvá-la. Eu quero perguntar para você, como você, como eu, como nós estamos vivendo a nossa vida? Eu me perguntei isso quando me deparei com o Evangelho hoje. Como estou vivendo a minha vida? Me poupando, me guardando, me preservando? Eu vou perder ela? Ou estou consumindo a minha vida pela fé, pelo Deus, pela palavra, pela igreja, pela missão? Por aquilo que de fato vale a pena? Pelo amor. E vamos nos consumindo pela família. Então, aquele que consumir a sua vida, aquele que perder por amor de mim, é que vai salvá-la para a eternidade. Vai guardá-la para a eternidade. Aí ele fala que ele está perturbado, angústia suprema, né? Porque ele sabe que está chegando a hora da sua morte. Mas ele fala, o que eu vou falar? Vou, pai, me livrar dessa hora? Sendo que eu vim para ela? Então, nesse momento, Jesus fala, pai, glorifica o teu filho. Glorifica o teu nome, ele fala. E aí vem a voz, poderosa, entre as nuvens, a voz do pai. Já glorifiquei e tornarei glorificado. A voz do pai se faz ouvir para dizer, você, meu filho, fez toda a minha vontade. Eu glorifiquei meu nome, você, e vou ainda glorificar. Vou glorificar o nome de Deus para que a glória do Senhor aconteça na vida de cada ser humano. Então, é isso. Ele diz assim, agora chegou o momento. É o momento do juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado fora. O grande triunfo de Deus é a cruz. Lembre-se disso. O grande triunfo de Deus é a cruz. Como está escrito em Colossenses 2,14. Ele triunfou sobre os demônios principados e potestades, colocando eles ao ridículo. Triunfando sobre eles pela cruz. E na cruz, cravou, cancelou todo o documento escrito contra nós. É forte. A cruz é o triunfo de Deus. Quem não é amigo de Cristo não pode ser amigo da sua cruz. Quem é inimigo da cruz de Cristo não pode ser amigo de Cristo. Quem é amigo de Cristo tem que ser também amigo da sua cruz. A cruz de Cristo é para nós o triunfo sobre o mal, viu? Ele está falando que gênero de morte ele vai morrer. Ele fala assim, chegou a hora do julgamento, o príncipe deste mundo vai ser jogado fora, vai ser vencido, triunfado mais por todas. E o filho do homem vai ser levantado e atrairá todos para ele. Ele está falando da cruz. E naquele momento todos diziam confusos. Mas como assim? O que você está dizendo? Filho do homem, nós vamos falar que o Cristo vai viver para sempre. Para, ele vai ressuscitar. Mas eles não são capazes de entender. Por isso que eles têm que viver esse mistério. Graças a Deus hoje, depois de tantos anos de história, estamos aqui para celebrar nesta Páscoa a paixão do Senhor. Nos preparando nesta quaresma para celebrar a semana maior da paixão do Senhor. Para proclamarmos a Páscoa, a sua ressurreição. Senhor nosso Deus, diante desta palavra hoje, nós queremos te pedir, salva-nos desta geração perversa. Livra-nos da incredulidade, do ateísmo, da frieza, do desânimo espiritual, do orgulho. E dai-nos a graça, Senhor, sempre estarmos perto de Ti. Tu és santo e fiel em todo o tempo. Tu és bom e maravilhoso. Sua misericórdia triunfará, Senhor. Então eu peço que neste momento o Senhor nos conceda a graça de viver nossa vida, nos consumindo pela Tua palavra, pela igreja, pelas almas, nos consumindo pela fé e não poupando e guardando a nossa vida. Porque assim vamos perdê-la. Nós queremos dar a nossa vida para conservá-la para a eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia de hoje é fazer uma decisão imediata por Cristo. Não vamos procurar o Senhor por causa de sinais, de milagres, de sentimentos, de emoções. Mas por Ele. É por Ele. É por causa do Cristo. Fazer uma decisão por Ele, pelo Seu amor, pela Sua palavra, pela Sua graça e por tudo que Ele é para nós. Ele é o Salvador. É por Ele a nossa decisão. Decida-se hoje por Cristo, numa decisão imediata e definitiva. Que o Senhor esteja do Teu lado para Te orientar. Que o Senhor esteja à Tua frente para Te guiar, atrás de Ti para Te preservar. Em cima de Ti para Te abençoar. E dentro de Ti para Te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. Até amanhã. O desafio quaresmal deste domingo nos faz rezar mais uma vez diante da cruz. Eu gosto de trazer a cruz sempre nas minhas mãos, sempre perto de mim e demorar-me diante da cruz. Contemplar e viver experiências profundas com Cristo crucificado. Você sabe que através desse sacramental, como nós somos levados a esta realidade. E hoje, olhando para a cruz, lembramos então da frase, da penúltima, a sexta frase. Tenho sede. O Senhor, com a sua sede de nos salvar, não poupa a sua vida. Como acabamos de ver na Léxia Divina. Quem quiser poupar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder por amor de mim vai salvá-la e vai guardá-la para a vida eterna. Santa Teresa dizia isso. Aventuremos a vida, pois assim melhor aguardará quem a tiver por perdida. E hoje, no Vale de Lágrimas, nós choramos com Jesus, dizendo eu tenho sede. E esta sede nós temos que herdar de Jesus. Sede pelas almas. Interceder. Rezar. Hoje o desafio quaresmal quer nos trazer essa postura. Sim, uma atitude, um comportamento, um posicionamento diante das almas que se perdem. Rezar pelas almas. Tenho sede. A mãe que tem sede da conversão do seu filho. Você sabe quantos anos você tem rezado pela salvação dele. O pai que tem sede da salvação do seu filho. Os filhos que tem sede da salvação dos seus pais. O esposo da esposa, a esposa do marido. Devemos ter sede. E por isso, salvar as almas é uma grande graça. Aliás, orar pela salvação das almas é uma grande missão que Deus nos deu. E uma graça. Rezar para que as almas sejam salvas. Rezar até pelas almas do purgatório. Sim, para que elas tenham alívio. Para que elas tenham consolo. Nós precisamos, diante da cruz, rezarmos e intercedermos. Hoje, nesse desafio quaresmal, na frase tenho sede, eu quero que você também aceite no seu coração receber esta compaixão. Esta compaixão. Paulo fala até mesmo de sofrer dores de parto. Como se fosse dores de parto. Para gerar as almas em seu coração. Na oração. Nós também devemos trazer essas dores de parto em nossa alma. Gerar as almas para Cristo. Porque ele tem sede dessas almas. Nós devemos ajudar. Pregando, catequizando, ensinando, evangelizando, testemunhando. E sobretudo, rezando pelas almas. Pedindo pela conversão delas. Então, hoje eu te convido, neste domingo, como desafio quaresmal, a rezar pela sua família. Interceder pelas almas do purgatório. Interceder pelos agonizantes. Interceder por aqueles que estão sofrendo. Que o Senhor nos ajude a viver esta sede através da compaixão. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto